Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigar aqui no canal do Zang. Então na última parte nós continuamos aqui o nosso avanço que... Mas nem lembro o que a gente tá fazendo na última parte, gente. Ah, sim. Nosso vassala perdeu mais uma cidade, né? Pra minha alegria. Entendi porque eu entreguei a cidade pra eles. O Marenburgo tava sob cerco, aí eu ia mandar esse cara aqui pra ajudar. Inclusive, como eu alcanço o Marenburgo, eu vou fazer o seguinte... É que eu acho que eles são aliados, né? São aliados. Então se eu atacar um deles, o outro exército vai vir ajudar. Fute! Bom, bom! Bom, ele fez o cerco nesse turno agora, né? Se eu colocar aqui esse carinha aqui... E atacar no próximo turno, talvez eu consiga fazer uma emboscada nele. Então eu vou fazer o seguinte... Fica aqui, emboscada... Armadura... O 1º guarda me assiste! Tá, o Iktgarra... Eu ia mandar ele aqui, né? Pra bater nos Reis Fronteiriços, então... Desce aqui... Você eu vou mandar pra pegar aqui o... O Mocilon de novo, porque... Meus vassalos tiveram o dom de perder a cidade mais uma vez, né? Pegar na região montanhosa, pra ver se eles fazem alguma coisa de útil. Não, Furs! Não, 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 não! Deixa eu pegar essa região aqui de Karaknorn em alguma hora e depois eu entrego pra os Magadour de Cabeça. Sei lá. Ahn... Tem 7.015 de dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Ih, tá vendo o exército da Krasa aqui daí? Ih, mano... Meus vassalos esquecem, eles vão perder todas as cidades. Se eu não ficar aqui fazendo a... A guarda pra eles, eles vão perder todas as cidades. Rapidinho. Porque toda hora tá vindo as verdes de mil e eles nunca estão preparados pra lutar. Hum... E eu, sinceramente, não tenho nenhuma vontade de pegar mais cidades que... Além dessas que eu tô pegando aqui, né? Então, eu não tenho interesse pegar a Bretona inteira, por exemplo. Prefiro deixar o Império Subterrâneo. Pfff! Bom... Qual Subterrâneo poderia deixar nível 5? Liberaria mais coisas... Mas é muito dinheiro pra gastar, né? Meragliano. Bom, melhor esse aqui do Alimento. Melhor aqui o Porto, que aumenta a renda. E... Pastor. Bom, a gente vai falar sobre a hierarquia do clã assim que o caminhão aqui terminar de subir a rua, porque... Senão fica difícil, peraí. Não, 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 não. Fora do sistema de castas, a Sociedade Skane é geralmente dominada por uma hierarquia traiçoeira baseada em clãs. Da qual os clãs dos Senhores de Guerra acompanham a maior parte de... Crescente população de homens ratos. Dois caminhões seguidos, hein? O primeiro acho que já é o quarto que tá passando a seguir daqui hoje. Seguido, um até que a do outro. Esses clãs militaristas, conhecidos como clãs dos Senhores de Guerra, formam uma hierarquia definida pela Lei do Mais Forte na decisão sobre os mais fracos. No topo dessa hierarquia está o Senhor da Guerra, daí seu nome, que é suposto ser o indivíduo mais forte e mais astuto dentro do clã inteiro. Este Senhor de Guerra são os governantes oficiais e tirânicos dos clãs Skavens, cujo governo é severo e absoluto. Abaixo do Senhor de Guerra também está a casta guerreira, que, como esperado, compõe os skaves de pele preta, treinados como guerreiros de elite. Por sua prestigiosa posição, esses skaves recebem o melhor que o clã tem a oferecer, que inclui refeições adequadas e regulares, seu alojamento pessoal, as melhores armas e armaduras e os direitos de procriar... Opa! Tá, o Boris veio aqui com um exército de velas grande. A minha guarnição não é fraca. Com o tanto de invocação de rato que eu tenho aqui, eu acho que eu consigo defender, então vamos lá. Ok, só precisamos jogar ratos neles até eles pedirem arrego. Eu estou achando que esse negócio do mapa estar mega escuro assim, gente, é porque eu tive que abaixar a qualidade das sombras, né? Para o jogo carregar mais rápido. Então, provavelmente é isso. Bom, eu vou esperar pelo menos alguma invocação chegar, então vamos colocar a galera mais para trás aqui. Afinal, quem está atacando é eles, né? Os globardeiros vão ser muito úteis, fiquem aqui. Corredores cruéis, corredores noturnos, vocês são bem rápidos, só que vocês têm um alcance menor que os arqueiros deles. Pode ser um problema. Mas eu vou deixar vocês aqui. Vem para cá. Os arqueiros deles acho que não estão mais ocupados tentando atacar minha infantaria lá. Enquanto eles precisam agarrar que elas vão ter um alcandes que talvez talvez possamos pegar eles. Agora eles estão vindo pra cima. Aí viram aqui pra atacar a gente e já colocam uns ratais de cima deles aqui, ó. Tá, agora começamos a jogar invocações deles, vamos pra cima. Tá, agora começamos a jogar invocações deles, vamos pra cima. Vão passando aqui, vamos circundando eles. Vou colocar um rato aqui atrás agora. Vem aqui. Pode pegar os arqueiros. Vem pra cá, aqui, aqui, aqui e aqui. Globardeiros, tenta acertar essa galera aqui, ó. Mais longe aqui. Vocês virem pra cá, na real, porque... Temos que ir ali ajudar. Tá, o próximo rato vai ser esse grupo aqui. Os outros dois a gente tá mais um pouco machucado. Então não é tanta preocupação. Mas esses aqui estão atirando sem dó nem piedade. Temos que ir pra cá. Tem um grupo aqui totalmente exposto. Tá, vai pra cima aqui perseguindo eles, já que vocês colocaram eles pra correr. Vocês podem vir pressionando esse grupo aqui. Vocês podem vir pressionando esse grupo aqui. Tá, pegamos essa galera aqui. Vocês podem voltar pra cá. Assim, eu não sei se eu vou conseguir defender. Tô tentando. Porque o Boris vai ser bem chato de conseguir matar. É só se eu matar o exército inteiro dele mesmo. Tá, vai pegar esse cara aqui agora. Invoca um rato aqui. Eu vou perseguir eles aqui. É, dois grupos que já era. Persegui ele velho. Persegui ele velho. Próximo grupo eu vou invocar aqui. Atrás desses arqueiros aqui. Quantos aí faltando? Quatorze. Mas eles ali estão quase correndo. Então não compensa invocar ali no momento. Próximo grupo eu vou invocar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui, em cima desses arqueiros. Vocês podem vir pressionando esse cara aqui. Ele tá quase querendo correr. Vamos ver. Volta aqui, gente. O Boris tá botando todo mundo pra correr ali. Correram aqui. Vai correr aqui também. Vou pegar esses arqueiros aqui, ó. Rataiada aqui. Mais duas ainda. Nove restantes. Pode perseguir essa galera aí. Três, já era. Próximo grupo. Vou botar todo mundo juntar ali, ó. Aqui tem. Quatorze. Vou exentragar esse cara aqui. Globardeiros, pode atirar os negócios aí. Vou colocar aqui uma ratada nesse grupo aqui. Tá, já pegamos um grupo aqui. Vai pegar o resto. Tranquilo. Vamo lá. Vocês todos podem vir atirando essa galera aqui. Vamo preparar aqui uma flanqueada. 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 Os arqueiros ali tá quase morto. Morto. Tem. Vamo preparar aqui uma flanqueada. Tem que cobre lá. Vai pegar o resto... Bem legal, Rataiada. Vem! 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 Assim, a gente flanqueia aqui todos eles. Aí vocês vêm aqui. Vocês se difundam aqui. E aí é só a gente perseguir. Aqui tá quase correndo. Globardeiros parece que voltaram aqui, estão atirando num grupo. Boa. Isso aí, virou as costas, atira. Só na cabeça. Não tô dando muito zoom no gente, porque vocês sabem que a batalha é uma loucura, né? Ainda mais que não dá pra enxergar quase nada. Acabou a munição de vocês? Ah, não. Isso aí, vai incomodando eles aí. Enquanto a gente mata o resto do exército. Agora persegue, persegue, persegue. Persegue a chatice aqui e come solta dessa galera. Tá bom, já matamos um grande par do exército deles. Ainda tem uns mil pra lutar. Obviamente que se eu tivesse que lutar o jogo sem mods, todas as invocações que eu coloquei já teriam sumido, né? Porque por algum motivo as invocações de unidades derretem. O que não faz muito sentido pra mim. Por isso que eu coloco esse mod. Tem um grupo ali atrás ainda. E o Boris. Eu vou mandar toda essa galera aqui pra ir lá brigar com os que estão ali perseguindo os globardeiros. Ah, essa galera aí já era. Vou perseguir esses padachinhos aqui que estão com os 18 ainda. Aí tem três. Vem ajudar aqui. Esses piqueiros. Vamos pegar ali as infantarias. Depois a gente vai atrás do Boris. O Boris tá sem cavalo, né? Se a gente tivesse com cavalo, ia ser um problema. Só tem esses dois grupos e o Boris pra gente lutar. A batalha foi meio longa, né? Mas é que é muita gente. Acho que todos os grupos que escaparam a gente matou por completo. Aí, mais um grupo pra perseguir aqui. Só não posso perder o Boris de vista porque depois eu vou ter que perseguir ele. Até 10. Quanto aí? 8, 7, tá bom. Aqui, 17. Ainda tem que perseguir. Então talvez eu só deixe o Boris bem machucado pra ele não recrutar nenhuma idade nova. É, Boris. Enquanto eu tava preocupado brigando numa linha de frente, a gente tava atacando todos os exércitos por trás. Todo. Literalmente sobrou ninguém. Tá, vem ajudar aqui vocês, são mais rápidos. Mesmo estando cansados. Ainda a gente vai atacar a Nordland quando voltar o turno pra gente. Tá, já foi aí. Vem todo mundo no Boris agora. 8, 5, já foi. Todo mundo no Boris. Vou até acelerar porque isso vai demorar um pouco. Não é só tem ele. Se ele conseguir matar todo mundo, parabéns. Correu. Muita gente. Tá, vamos perseguir ele até dar um... Uma machucada nele. Se eu vou conseguir, né? Bom, ele não tá com regeneração aparentemente. Não, tá sim. Por que que ele tá com regeneração? Por causa da presa da Runa de Midland. Entendi. É, com regeneração eu não vou conseguir matar ele, não. O dano que eu causo é o que ele cura, basicamente. Ah, ele não vai lá não. Vou ter que deixar ele de vida cheia mesmo. Mas ele tá sem exército. Então sobrou o Boris no exército. Infelizmente, porque não tem como eu causar dano nele mais do que ele se cura. Mas tá ótimo. Pelo menos a gente protegeu a nossa cidade. Boa sorte na próxima, Boris. Volta pra casa humilhada agora. Tá, o Theodary que veio atacar aqui. Aqui tem muralha, né? Não deu tempo de trazer outro exército. Mas temos aqui também ratos infinitos para usar. Então, vamos lá. Defender do Theodary. Que ruim que ele tem dois capitão do império. E isso vai ser meio chato de matar. Ok, eles estão atacando só de um lado da muralha. Pelo menos isso é uma notícia boa. Só que eles estão sem coisa de circo. Ah, eles conseguiram um arete. Tá, sem turno vai facilitar um pouco a minha vida. Vamos colocar os corredores aqui para acertar a galera do arete. Escaven escravos. Fica aqui para só ativar as torres para mim. Duas rataiadas aqui. Uma rataiada eu vou deixar aqui para caso precise defender a muralha. Aqui provavelmente eles vão subir alguém no muro. Então, fiquem aqui. E beleza. Vamos focar aqui nos arqueiros dele com as torres. Porque essas torres aqui não vão conseguir mirar muito tempo no arete. Minha mira no arete, vai. Se eu tivesse uma torre aqui, eu ativava ela para atirar nessa direção, mas não tem. Se eu invocar um rato ali no meio, ele vai sumir em um segundo. Porque tem tanta unidade ali para flanquear ele. Então, eu vou invocar atrás da muralha mesmo. Pelo menos por enquanto. Vocês vão botar a escada com o espingardeiro? Milícia livre, na real. Então, tá certo. Realmente, eles colocaram as escadas com as unidades de projetos primeiro. Ah, não. Eles só foram colocar. Agora estão subindo na infantaria. Ah, sim. Agora fez sentido. Vamos sobe aqui, porque vamos ter que bater bastante infantaria aí. Mais um grupo aqui, então. Pode me pressionar os alabadeiros aqui, sem cerimônia. Aí vocês sobem aqui. Vocês também vêm brigar aqui, piqueiros. Vem para cá. Temos quantidade de muito aqui. Tá, começa a tirar aqui nos alabadeiros do ariete. Embora eu acho que não valeu tempo de fazer escorrer, né? Mas... Repetindo. Ataque, galera, do ariete que eu pedi. Pressiona mais aí. Aqui também. As corredores noturnos foram bem úteis. Obrigado por nada. Jogaram duas pedras. Tem 300 malucos aqui. Jogaram duas pedras nos alabadeiros. Eles vão jogar os capitais do Império em cima de mim. Aí não tem o que fazer. Mas depois que essa galera entrar aqui, eu posso invocar um rato atrás deles. Bom, vocês podem descer aqui também para ajudar a defender. Por que vocês estão descendo? Não entendi. É? Gente, sobe no muralho. Tá, quando a gente pega todo mundo, rato nas costas. É, agora sim. Para cima, para cima. É, acho que essa aqui não vai dar para defender, não. As vezes chegaram muito rápido, né? Não entendi. Pega, pega, pega. O que? Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Vamos colocar os corredores noturnos aqui. Talvez eles consigam atirar por cima da galera ali. Torcendo para que consiga, né? Mais um rato aqui. Vamos lá. Os grupos que eu tenho mais chance de machucar são esses aqui, porque eles estão sendo flanqueados. Subiu muita gente, velho. Não tem como não. Se fosse uma praga tempestuosa, ao menos. E agora subiu o capitão também. Vamos ver se eles conseguem mirar aqui nos piqueiros deles aqui, ó. Não precisava sair da posição, mas ok, faz se você quiser. É, nem flanqueando eu vou conseguir aqui, hein. O general deles dando o buff de liderança. Fala não. Ah, de boa. Recupera o Marimburgo, fazer o que, né? Só é um saco quando atrasa a campanha por erro meu, tá ligado? Tinha noção que os caras estavam indo com dois exércitos cheios. Um deu pra defender, o outro... Eu vou até acelerar pra gente não perder muito tempo de campanha aqui, gente. Porque já foram, tipo, 26 minutos e eu não fiz um turno ainda, basicamente. Então, deixa eles ganhar aí logo. Chega que dá tempo de eu trazer outro exército. Os corredores noturnos completamente imbecis. Eles estão se jogando em cima quando era pra eles conseguir atirar daqui. Mas ok, né? Esses aqui aguentaram, velho. Porque caramba, sendo flanqueado, eu em caramba 4, perdendo vida pra caramba. Então aqui ainda lutando. Só vou continuar lutando porque eu quero machucar o máximo pro seu exército deles, pra eu lutar depois. Ele também tá com a arma dele, né? Que tira 30 de armadura. É, isso machuca bastante. Meus cases que não tem quase armadura nenhuma. Meu vizinho acordou também. E maravilha. Achei que vocês iam subir atrás da galera ali, na escada. Acabou, acabou. Acabou nada, vai dar pra ganhar ainda. Agora acabou. Ok, eles vão pegar as dades provavelmente. Liberaram o Malenburg. Caramba, a merda que fizeram foi maior ainda. Nossa, ainda vão atacar grungos, gente. Meu Deus, meu Deus. Mas não vou tentar lutar, gente. Porque não tem exército, não. Acabei de enfrentar o exército do Boris. Caraca, mas... Norde não atrapalhou tudo que eles podiam atrapalhar. Nossa, eu vou pular em cima dessa facção. O Silão vai me atacar. Bom, pensa que a situação que a gente tá na campanha agora É como se a gente tivesse voltado três partes da campanha Onde tudo que eu fiz foi jogado no lixo, basicamente. O Silão que voltou, vai voltar atacando todo mundo. Tudo isso porque... Ah, eu dava cidade pro vassalo. Vou estabelecer aqui que na minha próxima campanha Se eu fizer algum vassalo, ele não vai ganhar uma cidade minha. Não vai ganhar uma cidade minha. Nenhuma. Já está dito aqui, pra ninguém falar depois que eu não avisei. Só vou usar esse mod da cidade Quando eu quiser pegar alguma província aqui Algum aliado pegou uma cidade da província Ou se eu ver que eu não vou ficar com a província Entrega a cidade pra algum aliado Mas fora isso, meus vassalos que se virem Uma perda de tempo Tá, cumpri a busca aqui Após descobrir a localização das águas da Gênese Iktigarra se prepara para o abate com todo o seu vasto potencial nefasto Iktigarra sempre busca novos métodos para exterminar seus inimigos Desta vez ele planeja usar um novo dispositivo E explodir a Lua do Caos Para espalhar fragmentos e corromper as águas da Gênese E tudo ao redor delas Se der certo, essa estratégia ainda considera Ikti um estoque quase infinito De pedras dimensionais Para que ele possa continuar seus experimentos maléficos na Oficina Proibida Para cumprir esse objetivo, Ikti decidiu construir um raio de pedras dimensionais Que irá destroçar pedaços da Lua do Caos E guiá-los contra o alvo pretendido Vem a seguinte batalha Batalha do Demônio à Tempestade Diante do inimigo, nenhum plano é perfeito Nem mesmo os planos do grandioso Iktigarra E muito menos quando os adversários estão evoluídos Quanto os insidiosos homens lagartos O mais irritante é que as vigias astromantes Devem ter detectado a pedra dimensional se aproximando Pois estão Preparadíssimos para a batalha E alguns batedores Skavens ainda relataram que há reforços chegando para auxiliá-los Ikti coleta os fragmentos mais puros das pedras dimensionais Com certo mortífero, lança relâmpago dimensional Demônio à Tempestade E estufa o peito para a batalha Não há outra saída Ele precisa resistir firmemente E utilizar todo o caos que consegue gerar com a Tempestade para vencer essa batalha Espalhar peste e doenças Para os Skavens não há limite a corrupção ou doença Eles querem território na superfície E não pouparão esforços O Bigorna do Val fundou uma terrópolis Bom, esse meu carinha aqui pode de vazar daí Opa, não clicou Tá, vamos dar uma ajuda aqui para os nossos vassalos aqui Com os reinos fronteiriços É, seu exército já deve estar pronto aí, né Então você vai voltar lá para bater em Nordland e Midland Porque eles já mexeram o saco por tempo demais Coloca aqui Vem pra cá Próximo motor você pula pra Skaven Camper Scurri Morlock, mestre de Scraer Você aqui Você aqui Mas pior que eu não vou conseguir passar direto Porque Marienburg agora é como é dos inimigos Talvez não tenha a muralha Ah, tem rompimento Então não vou precisar lutar, eu acho Aí, é liderança, coloca aqui. Aumentou um pouquinho aqui já, só para não perder muita gente. Vamos pegar aqui, resolve. Vamos ocupar dessa vez o nível 3, direto. A Maremburg é destruída de novo, põe o mural nessa bagaça, põe isso daqui e vem, vem pegar agora aí o Theoderic, só vem. A rebelião de Skavens ali, o Ringer vai devastar a cidade de Gorcell e eu vou perder a Subterrópole, porque eu não tenho proteção. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ligar para os Esmagadores de Cabeça, pôs da pera negra, ver se eles fazem alguma coisa de útil, vai. Minha última chance para os Esmagadores de Cabeça. Cara que Ziffle em pôs da pera negra, vamos lá. Esmagadores de Cabeça, né? Última chance. Uma cidade de clima adequado. Se vocês não conseguem fazer nada com isso, aí não tem o que fazer. Sério, se vocês não conseguem fazer nada de útil com essas cidades, eu desisto. Coloca até chegar aqui. Não tem interesse em liberar os demônios da praia agora, só queria crescimento, então vou melhorar essa daqui. Melhorar essa daqui também para gerar mais dinheiro. E pode melhorar essa aqui também. Essa aqui também. Tá, foi aqui que espalhou uma... Não, não é essa bigorna do Val que espalhou? Ué. Não foi a bigorna do Val? Ah, outra bigorna do Val. Finalmente espalhou aqui, hein? Caramba. Parece que estava quebrada a subteópora ali, velho. Bom, passo de turno. Deixa eu fechar a janela aqui, senão o vizinho não vai deixar eu gravar hoje, né? Bom, a baixa do Senhor da Guerra está também... Não, parece que eu já li. E... Ah tá, ele recebe aí o que tem melhor a oferecer. Que inclui refeições adequadas e regulares, seu alojamento pessoal, as melhores armas e armaduras e os direitos de procriar com o escape feminino do clã. Conhecido simplesmente como Parideiras, ou Breeders. Na base dessa hierarquia da pirâmide, a base sobre a qual toda a sociedade é construída é a classe trabalhadora. Os escravos ou trabalhadores são insignificantes e indispensáveis. Escravos e trabalhadores podem ser diferentes de diferentes raças e culturas. E são frequentemente prisioneiros de guerra ou membros de um clã rival que foram subjugados à submissão. Dentro dessa dura realidade, o conceito de vida e liberdade individual é quase inútil dentro da sociedade dos clãs. Sobrevivência é considerada primordial para o indivíduo, e assim é a ascensão do status social. Embora eles raramente admitam, quase todos os skavings veem todos os companheiros de clã como inimigos em potencial. Skavings que ocupam posições de poder ou autoridade são invejados por poder, enquanto os homens ratos que serviram em papéis menores são constantemente suspeitos de traição. A vida cotidiana dos clãs dos skavings é frequentemente marcada por lutas contínuas e lutas pelo poder e pela supremacia. A vida de Skavings é um mundo sem lei e miserável onde os fracos são mortos e os fortes sobrevivem, desde que observem constantemente suas costas contra os rivais. Entre os tipos deles, o esfaqueamento e as traições não são considerados comportamentos honrosos, ou desonrosos, mas simplesmente a maneira mais tradicional de avançar na sociedade. Como resultado, esse sistema instável deu origem a níveis extremamente altos de paranoia em quase todos os líderes de Skavings, em todos os níveis da sociedade. Todos os skavings sabem seus status dentro do clã, mas as posições entre eles podem mudar rapidamente. Algumas traições rápidas ou até mesmo um único golpe dado nas costas podem converter um soldado humilde na posição de... Paul... eu não sei o que... qual é a tradução disso aqui? É Paul Leader, alguma coisa assim. Eu chutaria Leader Pungilista, alguma coisa assim. Mesmo antes de seu corpo de sua vítima cair. Ok... Planos monstruosos. Isso aqui não tem texto, então. Só ganhei um geramento de alimentos aí, mais capacidade, que é bom. Me dá licença aí, me devolva o monstrelão, por favor? Obrigado. Pega nível 2 De novo, facção destruída Decreto de alimento Repara isso daqui Bom, a crassa pegou uma cidade de Brione aqui embaixo Mas como eu estou com esse exército aqui perto Aparentemente já alcançam Então vamos atacar aqui Destruir o Cor-Hill Ah, vou ter que lutar, mas peraí, frenesi? Bom, vocês já tem frenesi, né? Então coloca para a Praia Depestuosa Peraí que eu já venho lutar Então pela muito Skaving aí Vlad, o que você quer aqui, mano? Você está ganhando com o Império Esses aqui estão fugindo de mim, né? Por um pixel eu não alcanço o Boris Se eu alcançasse o Boris Eu atacaria os dois A minha esperança é que se eles descerem aqui Para tentar fugir para lá Eu alcance eles pelo mar O que também seria muito bom Mas enquanto isso eu aguardo que Marimburgo Reforçar as regiões Eu quero ver alguém atacar essa bagaça agora Pode melhorar Marimburgo, vai Ou Porto Bom, Ikti Pior que... Ah, eu tenho que trocar a unidade de qualquer jeito Vem para cá, vai Ah, quem mais eu não mexi É, eu estou aqui pensando seriamente se eu vou entregar para... Provavelmente não vou entregar, não Vou ficar com esse negócio aqui Porque eu já era alimento Meus vassalos estão mais perdidos que seguem tiroteio Não vai ganhar mais nada Já vi até que eles estão apanhando aqui nos rinternutriços Para apanhar aqui em Karaki Behoofler Não tem guarnição em Karaki Aizor Vamos perder a cidade Depois que eu vou transformar aqui Mudar as coisinhas que eu quero no exército do Ikti Gah Eu vou vir aqui e destruir o rinternutriço Só tem uma cidade Só para parar de me incomodar Vai ter rebelião onde? Sartosa? Sartosa tem bastante guarnição Então não estou tão preocupado Então vamos aqui enfrentar o Cor Hill Para mais ratos aí Que está bom Só para ficar no limite bom ali E bora lá Tem só arqueiro basicamente os rinternutriços dele Ok, começamos com 10 de magia Vou tentar pegar um pouco mais aqui Tá ótimo Coloca os gay escravos aqui Ratalhadas aqui do lado deles Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Outros voedores Todos vocês vão ficar juntos aqui de um lado Quero que chegue realmente destroçando todo mundo Vocês ficam aqui E essa cena Vou ver se consegue Eita Vou ver se consegue pegar o Cor Hill Tá, vem aqui para cima Alguns roedores para cá Vamos dar Eles estão todos aglomeradinhos ali Mas acho que tem gente escondida Obviamente É estranho Porque nenhum dos arqueiros tem que espreitar Vamos lá A estratégia é incomodá-los o máximo possível Enquanto a gente atropela Se eles entrarem na florença Vai ser um saco Porque vai ficar sumindo os alvos de ataque Que eu pedi E aí, cadê o Cor Hill No momento não dá para saber Então Só põe o relâmpago aqui no meio Tá, começando já com o Rata aqui Vocês podem começar Vindo para cá Guarda Marinha Aí já perdendo Uns alvos aqui Essa galera E essa cena Cor Hill Tá, você não consegue brigar muito bem com ele Mas Vai dar bom E o geridominologista vai esperar aqui atrás Chegou os outros roedores aqui Vamos lá Vamos lá Vou pegar os outros grupos aqui Que estão atirando na gente Esse grupo aqui também Tá atirando na gente ainda Venha ajudar aqui a bater Numa guarda marinha Vai Uma frenesi pra todo mundo aqui Seria interessante Vamos lá Tá, agora eu vou separar aqui Os outros roedores Vem cada um pegar um grupo aí Vocês dois vêm aqui Bom, meu assassino está aqui Muito de boa Pegando Cor Hill agora Mais ratos aqui Mais ratos aqui Cor Hill morreu Cor Hill morreu Só questão de tempo agora Até o restante desistir também Zero paciência Pra quem ficar pegando minhas teses agora Encerra aí Batalha de cidade Ok Vou pegar de volta Essa bagaça Pode ser nível 2 Desonrável Descharge Charge é carregar Então Desonra descarregada Alguma coisa assim O que está acontecendo com o rei Não Quem irá salvar o rei Fênix agora Alastar Derrotou o Cor Hill Amor então velocidade do exército Relações diplomáticas com o Lothar Menos 50 E causa medo Ao lutar contra os elfos nobres Excelente É pra lá Justamente Que você vai Provavelmente na próxima parte Porque Não aguento mais Esses elfos mexendo saco Coloca aqui Agora Pro meu assassino Que já está excelente Atacar Senhores inimigos Sempre ataca corpo a corpo Que é pra Ficar focando eles Os cards estão Explodindo bastante Pro império aqui Bastante não Pegou uma cidade né Mas o império Está bem Fragalhas aqui Porque Tem vampiro de um lado Orc do outro Eu do outro lado Aqui também Vou melhorar esse daqui Rebelião Aonde Sartosa né Não recrutei nada Com o Skars Aqui ainda Porque nesse turno Não vai dar Ai mano Vocês vão perder Essa cidade aqui Velho Vocês não põem guarnição Vocês não melhoram Só precisa achar um mod Que faça a máquina Construir guarnição Porque eu sei que no Steel Fate Eles incentivam Pelo menos as facções Mais humanas Tipo elfos Império e afins A construirem mais guarnição Caramba velho Não tem como não Os caras não põem guarnição Na cidade Tem que colocar Todos os Skaven Sabem seu status Dentro do clã Mas as posições Entre eles Podem mudar rapidamente Algumas traições rápidas Ou até mesmo Um único golpe Dado nas costas Podem converter Um soldado humilde Na posição de pugilista Mesmo antes De o corpo De sua vítima cair Nesse mesmo sentido Pode-se dizer Que um senhor de guerra De Skaven O chefe Sempre e para sempre Será apenas Uma apunhalada De seus subordinados A vida cotidiana Em todos os níveis Da sociedade Skaven É marcada Por esse constante Empurrão Nas relações de poder Pois cada indivíduo Conspira dia e noite Para melhorar Sua reputação E status pessoais Ou minar Os outros Dentro do seu grupo As alianças São criadas Quebradas E em seguida Reformam-se Constantemente Como consequência Não existe igualdade Entre indivíduos Com o mesmo status social Que sempre haverá Alguém no grupo Que é considerado A frente do outro Cara Skaven Examina todos Os outros membros do grupo Dentro de um grupo Procurando por quaisquer Pontos fracos Que possam ser usados Contra eles E como resultado Seria também Examinado pelo primeiro Seria também Examinado pelo primeiro também Em todos os níveis Da pirâmide Mas especialmente Nas classes mais baixas As lutas pelo poder Muitas vezes tornam A forma de confrontos Físicos diretos A maioria dos Skaven Sofre cicatrizes Terríveis dessas batalhas E muitos podem perder Um olho Ou uma orelha Como uma marca de brutalidade Um Skaven aleijado Que resulte Em um desses confrontos Geralmente não durará muito E acabará sendo comido Pelos mais desesperados De sua espécie Se o perdedor Não for morto Instantaneamente A massa animadora Vai atacá-lo Para estripar e devorá-lo Em seu estado enfraquecido No caso Skaven No caso Skaven Um membro do clã Aleijado É simplesmente Uma responsabilidade E será comido Por comida Todos os clãs Flutuam constantemente No número de membros Que tem atualmente Isso decorre principalmente Do fato de que Os números da população Skaven Geralmente aumentam Exponencialmente Durante os períodos Em que a comida É abundante E desce drasticamente Durante os períodos De inanimação Que acho que é A falta de comida Em sua maior extensão Um senhor de Guerra Skaven Tem o poder e a influência Para controlar um clã Com cerca de centenas Ou mesmo dezenas De milhares de indivíduos Espalhados por muitos Buracos subterrâneos Em todos os territórios Ocupantes Só mais um turno Eu termino de ler Esse capítulo E a gente encerra Por hoje Tá falando aqui Cara que azul caiu Para maré verde Nada que me afete Nessa campanha Então não estou nem aí Nenhuma campanha Eu estou anão Poder anão E nessa aqui Eu não me importo tanto Coloca aqui Frenesi Eu acho que eu vou Atacar aquela cidade Da Bretonha Neblinar Mas para de que Não seria um problema Embora todos os senhores Lendários Da Bretonha Estão ali Então eu acho que Seria um problema Por causa disso Atacar Então talvez seja melhor Ficar aqui mesmo Um tempinho Pelo menos até Um dos senhores deles ali Decidivim se matar Tanto que eu vou fazer Uma emboscada aqui Para pegar algum deles De surpresa Eu vi que os dois Caribe conseguiam fugir Aqui Isso me deixou bem triste Teoricamente quando você Pula para o mar Você gasta quase todo O movimento de campanha E ainda se eles conseguiram ir Na distância que eles precisavam É sem problemas Agora a gente faz o seguinte A gente pula para cá E vou começar a atacar A Midland Incomodar para valer Eles aqui Na real Pera aí Deixa eu ver Que eu vou mudar Aqui nos erros Do Iktigarra Bom Primeira coisa É tirar essas Rataias aqui Vou até tirar Do movimento renomado mesmo E escorrer dois noturnos As pragas apistosas No momento Eu acho que Eu até vou deixar elas Só que seria melhor Deixar só o de alabarda Que é mais resistente Não, é pior Eu faço o seguinte Tiro uma dessas Aí fica duas de cada Pega uma dessa Bom Eu tenho dois Rata Trilhadora Eu quero mais dois Quero mais um Lança Chamas Globardeiros Não vou poder pegar ainda Dois Snipers Acho que está bom Eu quero mais um Relâmpago Também Então na real Tiro essa praga tempestosa Vou deixar só duas Praga tempestosa Pra abrir mais slots Pra minhas armas Aí eu vou pegar Globardeiros Que acho que vai liberar No próximo turno Exatamente Esses aqui Bombardeiros Esse exército aqui É o exército Pra causar doença Nos outros Tá, você vai vir Escoltar aqui pra mim O Vortex Vamos colocar aqui O negócio Pra gerar alimento Opa É Que mais Falta mexer Aqui Tá Se eu ir em marcha Até o outro lado Lá Eu acho que eu consigo Escapar dos exércitos Daqui Eu acho Só que eu vou sofrer Atrição Por quê? Águas profundas Isso é um problema O jeito mais rápido De chegar Seria pela Cidade da Bretona Espaço menor Que tem Então vamos subir Aqui A gente ataca Os dois exércitos Juntos ali Não vai ter problema Nenhum Os meus orcs Eles estão Completamente malucos Querem atacar os elfos Aqui Nem pedi pra vocês Atacar eles Estão doidaços Tá, pastor Mais uma vez O número exato De clãs diferentes Espalhados por toda Império Subterrânea É quase incontável Devido ao fato De que os clãs rivais Irão constantemente Conquistar Ou talvez Até mesmo Destruir Um ao outro Em um curto Período de tempo Os números possíveis Para um único clã Podem ser em torno De dezenas de milhares Mas o número exato Muda quase que diariamente Como as maiorias E mais poderosas Dos clãs de guerra Perseguiam Opa, peraí Como os maiores E mais poderosos Dos clãs de senhores de guerra Perseguiam E destrói os clãs menores Absorvendo seus membros Como guerreiros Ou escravos Ou simplesmente Devorando ou festejando Sobreviventes Clãs crescendo Muito rápido Ou muito devagar Levarão a rivalidades Eternas Internas O que seria O resultado Do senhor de guerra Não exercer autoridade Suficiente Sobre seus subordinados Isso acabará Levando guerras civis Em pequena escala Entre pequenas facções Dentro do clã Tá, na próxima parte A gente vai falar Sobre os quatro Grandes clãs Que acredito Que são os quatro Os que Não são os quatro Que estão no jogo Mas Tem aqui o clã esquisito O clã Beres O clã Pestles E o clã Chaxim Só não tem o clã Ricto No caso Que é o do Threat Que lançou Na próxima parte A gente fala disso Não sei porque O Boris decidiu voltar Aqui Mas enfim Deixa ele aí Provavelmente ele vai querer O culpado A capacidade grungzint E tentar fazer Algum recrutamento global É o mais provável O que é o mais provável É o mais provável É o mais provável Eu nem vi O que que era Pra escolher ali Caraca Nem vi no que eu cliquei Bom gente Eu vou encerrar essa parte Por aqui Porque o vídeo já está Meio grande Esse não deu Para fazer muita coisa Porque já foram Duas batalhas de cara No começo do vídeo Mas na próxima parte Eu vou ver se já consigo Destruir a Bretonha ali Porque já está me enchendo o saco Toda hora Mandando exército aqui Começar a atacar os elfos nobres Destruir os reinos fronteiriços E começar a atacar Em Midland lá Tudo ao mesmo tempo Então Vamos ver o que consigo fazer Desculpa pelas fungadas Que eu dei no vídeo Porque do nada Me bateu uma gripe forte aqui E só para não deixar vocês sem vídeo Eu estou aqui gravando Mas está até difícil Ficar aqui sentado jogando Ultimamente Então Muito obrigado a todos aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com meus amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Aqui da campanha Do Iktigarra E tchau